E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta na nossa série de Subnautica. E é o seguinte, galera, fiz algumas pequenas evoluções em off e tô com muitos objetivos em mente, tá, pessoal? Tô aqui na nossa plataforma. Eu vou descer pra mostrar pra vocês tudo bem certinho, então vamos lá, ó. O Ciamoth nosso que tava encalhado, eu consegui desencalhar ele, só que onde que ele foi parar, véi? Ele tá por aqui, gente. Acreditem em mim, tá? Mas ele tá por aqui... Mano, eu jurava que ele... Nossa, ele tá lá, ó. Tá, deixa ele lá porque depois a gente vai usar ele de boa. Seguinte, pessoal, vamos pra base aqui que eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês aqui. Na verdade, aconteceu alguns bugs aqui, galera. Tipo, eu tava andando sobre a plataforma e o boneco atravessava, bizarro. Mas fazer o quê? São coisas que acontecem aqui no jogo, né? Por isso eu tirei os armários daqui pra facilitar o nosso passeio por aqui. Tirei também o fabricador que tava bugadão ali, tá? Vocês pediram? E eu coloquei aqui, o fabricador tá aqui. Fiz alguns armários aqui, principalmente na sala que produz sal e água, tá? Tem um armário aqui só de sal, que eu vou fazer, né? E um armário aqui só estocando água, que é muito bom. Tudo tá trabalhando perfeitamente aqui. E aqui, galera, eu fiz aqui vários armários, tá? Tudo separadinho, tudo escrito o que que é, ó. Tem o armário de quartzo, tem pouca coisa ainda. Tem o armário de sal pra ficar mais fácil quando a gente precisar usar. Aqui metais eu coloquei, por exemplo, chumbo, mercúrio, ouro, prata, essas coisas, tá? Esse pó de crash que eu não sei pra que serve. Orgânicos que eu pego de vez em quando, né? Qualquer mato, qualquer peixe aí. Peixe não, né? Mas enfim. Fibras, silicone, fiber mesh e titânio, que é o que a gente mais pega, tá? Fora isso, o que mais que eu fiz, galera? Fiz mais dois cilindros de oxigênio, né? Pra aumentar o nosso oxigênio debaixo da água. E é isso, galera. Deixa eu ver... Isso daqui, deixa eu ver uma coisa. Esse extintor aqui, ele tá vazio, não tá? Então não compensa a gente levar ele. Eu vou deixar ele guardado aqui nesse arm... Eita, que susto, velho. Nesse armário de águas aqui, porque, sei lá, velho. Esse extintor é feito de água, né? Que loucura. Faquinha vai pro número um. É isso aí, então. Deixa eu ver aqui. Produziram sal, né? Sal é muito bom, né, gente? Só que não. Brincadeira, a gente usa pra algumas coisas. O objetivo de hoje, então, galera, é... Construir uma paradinha que eu aprendi. E tentar achar as outras peças do Ciclops, tá? Essas peças eu dei uma procurada em off. Tá meio difícil. Na verdade, tem vários biomas que a gente pode encontrar elas, mas é complicadinho, tá? O que eu quero fazer hoje, então, é isso daqui, galera. Hmm. Power Cell Charger. Eu achei dois de três. Scanner 1. Legal, não sabia que tinha isso, velho. Estação de modificação no Ciamoth. Isso eu não sabia, velho. Ou... Ó, Ciclops Hull Blueprint. Na verdade, a gente tem que achar três partes do Ciclops, então, esse Hull é apenas uma parte, né? Vocês que me falaram isso, então, o negócio é sinistro, gente. Tá. Mas vamos lá. O que mais que eu quero fazer hoje, galera? Eu quero fazer essa estação de modificações aqui. Eu não sei pra que serve, tá? Na verdade, eu sei pra que serve. Pra modificar equipamentos de sobrevivência. Mas eu não sei como ela modifica. Tipo, será que fica melhor as minhas ferramentas, as minhas coisas? Deve ser, né? Então, de qualquer forma, vamos lá. A gente precisa de um kit de fiação. Deixa eu ver. Minério de prata. Perfeito. Eu já tenho. A gente vem aqui no baú de metais. Pega dois minérios de prata. Vamos fazer um kit de fiação, então. E a outra peça que precisa é... Deixa eu ver. Chip de computador, se eu não me engano, faz com ouro. Vamos ver, vamos ver. Eletrônicos. Tá. É quartzo, minério de prata e tablete de coral. Não é difícil, não, velho. Não é difícil, não. Inclusive, seria até bom eu fazer um baúzinho pra deixar ali do lado. Tipo, das coisas que eu estou fazendo, né? Tá. Então, eu preciso só do tablete de coral, né? É, eu tenho que pegar comida também, né, velho? Beleza. Estou sem bateria aqui. Vamos trocar. Essas pilhas recarregáveis é a melhor coisa que já inventaram, velho. Na moralzinha, hein? Putz, bem na hora que eu vou sair, velho, no ITC, mano. Que viagem, galera. Preciso achar uns peixinhos por aí pra gente comer. Porque a parada tá sinistra. Algumas pessoas falaram que eu posso, sim, comer os peixes lá que eu tô criando, galera. Mas eu tentei... Ai, caraca, que susto, mano. Eu juro que eu não consegui, galera. Juro, 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 juro mesmo. Mano, pega esse peixe feio, hein? Beleza. Tem uns peixinhos aqui. Eu tô me preocupando primeiro com a comida, galera. Depois eu vejo aí as outras coisas. Beleza. Eu tô tão rápido com esse negócio que eu nem consigo pegar direito a comida. Inclusive, será que isso daqui é alguma peça? Não, né? Eu sempre não sei direito o que que é peça e o que que não é. E o que eu tô querendo pegar? Tablete de coral. Tá certo. Primeiro, vamos focar nos peixinhos aqui. Vamos pegar bastante? Peguei. Eu acho que eu peguei ele, velho. Sei lá. Eu tava acabando na areia. Aê. Esse peixe dá pra comer, se eu não me engano. Se não der, eu vou comendo do mesmo jeito, né? Cara, e como o oxigênio adicional ajuda, hein, galera? Que isso, hein? Ajuda demais. Tem oxigênio aqui, não tem? Epa. Epa. Beleza. Agora eu já peguei peixe suficiente. Tem titânio aqui também, não vou dar bobeira, né? Vamos pegar. Ah, é fragmento do Ciamoth. Mas esse eu já tenho, né? Vou escanear, vai que é melhoria, né? Acho que não. Tá. E quando a gente escaneia e já tem, a gente ganha, tipo, um... Recompensas, né, gente? 30 segundos de oxigênio permanecer. Ih, rapaz, vamos subir. E o tablete de coral, nada. Mas isso aí é tranquilo, galera. A gente já acha. Qualquer lugarzinho aqui na superfície, mas perto tem. Nossa base já tá ali. Vamos descer. E eu espero muito que seja algo muito útil essa estação de modificações. Eu creio que será, galera. Creio que será. Vamos lá, que o jogo tá carregando o mapa agora. Vai, jogo vacilo. Eita, nós. Minha nossa, gente. Às vezes dá essas travadas que quase nem volta, né? Tablete de coral é isso aqui, ó. Não é? Tem que tomar cuidado pra não... Não cortar o cogumelo, senão dá zica. Não é isso aqui, não, velho. É parecido com isso, né, gente? É isso aqui, ó. É esse vermelhinho, né? Ó. Beleza. Tablete de coral. Não sei quantos precisam, na verdade, mas eu vou pegar bastantão já. Vamos pegar mais, porque a gente sempre usa essas tabletes de coral, galera. Beleza. Eita, nós. Tô ouvindo um grito aí, velho. Será que é uns bichão, hein, querendo me pegar? Beleza. Eu acho que agora sim, inventário cheio. Vamos que vamos, hein, gente? E, na real, o tablete ali tava mais perto do que eu imaginava, né? Vamos lá. Primeiro, vamos fazer a nossa comida aqui, né, gente? Sem comida a gente não vive. Vamos... Gary Fish. Gary Fish é um belo peixe, né, gente? Que mais? Gary Fish também a gente pegou bastante desse Spade Fish. É salgado, ele vai dar sede, né? Tá. De boa, a água é o que eu mais tenho também, né, velho? Ah, cadê eles? Tá cozido? Ah, esse que tá cozido. Beleza. Eu vou comer mais, velho. Vou comer mais, porque é pra gente ficar de boa aí até o final do vídeo, né? Ai, caraca. Nossa, eu sempre esqueço, galera. A parada fica sem energia de noite porque eu não coloco nada lá no gerador, né? No gerador insano. O que eu vim pegar aqui, inclusive? Eu vim pegar água. Nem precisa, né? Eu já tomei água. Tá de boa. É isso. Tá de boa. Eu precisava colocar coisas aqui, ó. Só que eu acho que um gerador desse, galera, não rende, ó. Tablete. Já deixou ativo a parada. E vamos fazer o seguinte. Eu não lembro quanto que precisa, mas não deve ser mais do que dois. Vamos pegar... Prata. Cadê? Cadê? Prata metais. Não. Aqui, ó. Prata. E titânio, né? Que a gente precisava. Galera, esse gerador aqui é muito fraco. Muito fraco. Tá certo que eu só coloquei essas coisinhas pequenas. O ideal é a gente lotar esse inventário dele. Vamos tentar fazer isso. Vamos pegar umas Creepvines lá, enquanto a gente não pode fazer muita coisa, né? Creepvines, eu acho que é a parada que mais fortalece aquilo ali, né? Ó, tem aqui já. Maravilha. Se bem que Creepvines é bom pra gente fazer outras coisas também, né? Mas de boa. Vamos cortar aqui, ó. Ok. Eu acho que já nem cabe mais. E vamos ver o que mais que a gente pode conseguir. Tem uns minérios aqui, gente, ó. Uou, ouro, galera. Aí sim, hein? A gente deu sorte. Caraca. Boa. Beleza. Objetivo cumprido, é nóis. Vamos embora. E depois, galera, eu também pretendo muito ir ali, ó, naquele local. Grande... Não. Na leitura de calor. Ou na grande massa orgânica também. Tanto faz. Eu acho que vai valer a pena a gente ir pra lá, porque deve ter coisa boa pra caramba, velho. Ah, eu tô com o inventário cheio, por isso que eu não posso colocar mais. Mas isso aí demora muito pra gerar energia, né? Eu só mantenho oxigênio. Ó, um. Tinha que ter mais gerador com muito mais coisas aqui, né, velho? Tá. Eu nem tô me importando muito com isso, galera. Essa aqui é real. Bom, pra gente não perder tempo que tá de noite, eu acho que seria bom a gente... Isso aí dá uma explorada. Eu acho muito. Tá. Eu vou pegar o nosso Siamoth, que tá indo cada vez mais longe, galera. É bom a gente ficar de olho nele aqui, né? Eu vacilo. Ah, ele tá sem energia, galera. Pra gente trocar a célula, a gente vem aqui embaixo, ó. E... Deixa eu ver... Ah, eu tenho um... Será que já amanheceu? Ah, já amanheceu, galera. Acho que não vale a pena a gente ir lá não, tá? Porque senão é uma viagem que eu não quero voltar tão cedo. Então a gente vai ter que explorar até o fim. Galera, eu sei que vocês estão me falando bastante da ilha que tem ali atrás da nave. Mas essa ilha realmente a gente vai ir depois. Talvez até com o Ciclope, depois que a gente conseguir o Ciclopes. Que é um submarino mesmo, gigantão, né? Mas a gente pode conseguir aí também, tá? Então vamos lá. Ah, eu preciso então um kit de... O que que é? Um chip de computador. Preciso de quartzo. Ainda bem que eu tenho aqui, velho. Beleza. Eu vou até pegar mais titânico, eu acho que eu vou precisar. Ok. Então, chip de computador. Eu acho que eu já tenho tudo, né, pessoal? Vamos conferir aqui. Aplicações, né? Nossa, o tamanho disso, galera. Ah, é pequenininho. De viagem. O troço é pequenininho. Eu vou colocar aqui, ó. Porque aqui nas laterais, galera, por exemplo... Pera aí. Aqui, aqui a gente pode fazer saídas, né? Aqui não. Vamos ver como é que funciona isso, gente. Eita, nós. Olha isso, mano. Tanque de ar. Caraca, velho. Alta capacidade, ele não gasta nada. Sério mesmo? Cilindro de plastil. Extra leve. Ah, eu acho que ele deve diminuir, tipo, o tamanho disso daqui, né, velho? Pô, que da hora, gente. Tá, nada deles de mergulho. Ah, eu preciso de silicone. Aumenta a velocidade. Carrega a sua ferramenta selecionada durante o nado. Não. Eu acho que é essa de silicone. A faca. Flamina aquecida, velho. Com bateria. Eu vou fazer uma. Vamos ver. Cadê? Ué. Nossa! Olha essa faquinha, gente. Caraca, hein, velho. Aí sim, velho. Gostei desse negócio. Canhão de propulsão. Ah, tá. Isso aqui eu não tô usando muito, né? Nada deles de mergulho. Tá, eu vou fazer pra eu nadar mais rápido, galera. Não pra eu nadar com ferramentas. Vamos ver, vamos ver. Onde que eu tenho silicone? Nas fibras, né? Eu acho que era dois de silicone, velho. Puxa vida. Puxa vida. Mas a gente já faz rapidão isso aí, né? Nas alias de mergulho. Sim, são dois silicones. Os silicones a gente faz, se eu não me engano, com a Creepy Vine. Então vamos atrás lá de Creepy Vine, essas coisas aradas todas aí. A gente já volta. Nem vou pegar o submarino, porque é aqui pertinho. GG. Agora eu não sei se é com a Creepy Vine ou se é com aquele negócio ali, com aquele fruto dela ali. Fruto é bom, né? Olha que lâmina louca, velho. Olha. Uou. O negócio pega fogo mesmo, hein, velho. Olha só. Por três. Beleza, vambora. Tô sem baterias já. Vamos lá. Preciso carregar essas baterias, gente, porque tá tenso, velho. Está tenso. E o nosso submarino está aí com a luz acesa, inclusive. Beleza. Tomara que seja isso, galera. Como eu falei pra vocês, eu não lembro. Ai, não era, velho. Era sementes de Creepy Vine, né? Tá, mas vamos fazer isso aqui, já tá bom. Materiais avançados. Tá. Beleza, vamos guardar isso aqui, então. Silicone. Eu fiz o... Não, não. O silicone vai ficar comigo. O Cyber Mesh eu vou levar. Esse Creepy Vine eu vou colocar aqui dentro, galera, porque eu não tô usando o Creepy Vine pra nada. Se bem que eu poderia guardar no orgânico, né? Mas de qualquer forma, tá aí. Vamos lá. Atrás das sementes de Creepy Vine é um negocinho amarelo. Tem aqui pertinho também. Grande massa orgânica. Olha só, hein? Depois eu ainda tenho mais um sinal pra seguir, né, pessoal? Esses sinais aí são coisa de louco. Boa. Pega bastante de semente. Inventário cheio. Essas sementes aí ocupam muito espaço, velho. Na moralzinha. O que eu melhorei? Ah, o meu cilindro. Nossa, agora a gente consegue respirar 165 de oxigênio, gente. Aí sim, hein? Aí eu gostei de ver. Boa. Vamos lá. 165 de oxigênio é muito bom. Silicone, boa. E o resto eu vou guardar aqui no orgânico. Sobrou. Bora lá, então. Tem alguns metais que sobraram que eu tô carregando agora que eu percebi também. Ah, eu não tenho nada deles de mergulho, velho. Como assim? Como assim, velho? Será que eu tenho que... Não. Tem que tirar ela? Ah, eu tenho que tirar. Deu, melhoro ela. Olha que top, mano. Da hora, hein? Da hora. Gostei. Gostei muito. Já equipou. De alta eficiência. É esse que tá... Hum, deixa eu colocar esse daqui, ó. De alta capacidade. Vamos equipar ele. Será que eu posso melhorar esses outros aqui, ó? Hum, eu posso sim, galera. É só ter titânio. É titânio que uso. Eu achei que era de graça. Não é de graça, não. De graça nem injetção na testa, né, galera? Um, dois, três, quatro. Beleza. Nosso estoque de titânico, eu achei que tava muito grande. Já está acabando. Boa. Beleza, galera. Vamos melhorar mais dois cilindros. E vamos ver. 195. Nossa senhora. 225, velho. Perfeito, gente. Aí sim, hein? 225 segundos embaixo d'água é muita coisa. Galera, seguinte. Então, pra finalizar esse vídeo aí com estilo, a gente vai sair dar uma explorada com o Siamoth. Eu vou pra esse lado, velho. Porque pro outro lado, lá tá meio bizarro as coisas. Tem o tal do Leviathan aí, que vocês me falam tanto, Leviathan. Ele tá de olho em mim, que esses dias eu tava jogando em off e ele deu de cara comigo. Tipo, eu fingi que não vi ele, dei a volta e vaz, hein, mano? E aqui tem alguns fragmentos que eu preciso escanear. Nesse bioma aqui vermelho. Tem o bioma dos cogumelos. Acho que é mais à frente ali. Não é muito difícil de encontrá-lo. Ó. Eita, olha esse peixe, velho. Esse eu nunca tinha visto. Que da hora. Tá, vamos ver o que a gente encontra por aqui, velho. Inclusive, uma ideia que eu tô fazendo é deixar isso aqui ligado. Eu acho que não gasta bateria, galera. Pelo que eu li na Wiki, não gasta bateria a luz. Então, deixa ele aí ligado, né? Nossa, realmente eu tô indo mais rápido ainda. Minérios. Preciso de fragmentos. Peixinho. Comida, comida. Aê, boa. Olha só. Vamos adentrar a sala de comando. O que será que tem aqui? Nada, velho. Não dá pra interagir com nada. Oh, dá pra abrir isso aqui, velho. Que loucura. Nossa, gente. Aí sim. Tô até com medo de entrar. Eita, nós. O que é isso, velho? Corte para abrir. Ah, eu preciso de uma ferramenta de corte. É mesmo, velho. Eu tenho que fazer uma ferramenta de corte, galera. Olha só como é importante, ó. Eu não sei o que poderia ter aqui, mas... Alguma coisa legal ia ter, né? Se a gente precisa cortar pra abrir. Poxa. Eu vou ficar só na curiosidade agora. Pior que isso daí faz lá na... Lá dentro, né? Lá na... Na estação lá de criação. No Fabricator, né? Tá, vamos continuar, galera. Ahn... Ih, aqui já começam a aparecer uns bichão aí. Muito louco. Mas de boa. Acho que a gente pode vir pra cá. Eu não sei se eu já passei nessa parte ou não, galera. Esses peixes aí são super chatos, mano. Pera aí. Eles ficam atacando minha nave ainda pra ajudar. Vamos pegar um peixinho aqui. Ok. Tem um peixe gigantão ali. Gigantoso. Tem uma paradinha que eu vi que... Ah, isso aqui não é nada pra escanear, mano? Sério mesmo? Olha os bichos aí fazendo bagunça aqui perto de mim, gente. Opa. Tem titânio aqui, hein? Opa. Ali é um fragmento de alguma coisa. Pera aí. Fragmento do Ciamoth. Ah, não. Não quero escanear isso de novo, não, gente. Isso aqui é do Ciamoth também, né? É. Já tô com o inventário cheio. Tem um bicho me atacando. Pelo menos em oxigênio agora eu posso ficar bem de boa, né, galera? A gente pode ficar um tempão aqui debaixo do mar sem aquela pressa de subir, né? Porque os últimos vídeos, galera, eu tava subindo muito rápido. Tá. Eu acho que já pra cá não tem muita coisa, não. Aqui é mais as paradinhas do Ciamoth que eu tava com dificuldade de achar. E agora tá sobrando, né, velho? Bom, pelo menos o Ciamoth, ele rende muito, galera. Muito mesmo. Tipo, a questão de energia. Ó, a grande massa orgânica tá ficando perto, velho. Tá ficando bem pertinho até, ó. Ó, tem mais coisas por aqui. Eu acho que vale a pena a gente dar uma... Aquela pausa de raiz, né, gente? Olha só, hein. Pega isso daqui porque senão os bichos vêm me morder. Para de atacar minhas coisas aí se eu vacilo. Eu já tô com o inventário super cheio aqui já. Ué, cadê a parada que eu tinha visto? Ah, é tudo minério, velho. Eita, nós. Que isso, velho? Regshell. Será que eu posso matar isso aqui? Morre, desgraça. Nossa, é sinistro isso daqui, velho. Eu vou tentar quebrar essa parada também, ó. Não quebra? Ai! Me acertaram. Tá, aquilo ali não quebra, gente. Se a moça tá aqui. Vamos ver. Só tem minério, né, velho? Só minério. Ou eu não tô enxergando alguma coisa que eu deveria enxergar. Ó, leitura de calor é ali. Cara, eu tô muito, muito curioso pra ver o que que tem nessas paradas aí, velho. Essas paradas de leitura de calor. Grande massa orgânica. Deve ser um negócio bizarro, pessoal. Ó, aqui, tipo, locais mais fundos que deveria ter coisas sinistras, né? Ow! Ow! Isso é sinistro, galera. Mas nem ferrando que eu entro aí, velho. Ele ia pedir pra eu morrer. Tá. Ciamoff, vamos seguir em frente. Se é que eu sei onde você está. Está ali. Boa. Acho que a gente pode ir um bioma à frente pra ver o que que tem lá, gente. Só pra isso. Beleza? Ai, não bate, velho. Será que eu tô indo no caminho certo também, né, velho? Tá, tem um bichinho ali em cima. Eu acho que eu tô indo no caminho certinho, galera. Ó, aqui é mais uma área mais plana. Só que se começar a afundar muito, galera... Ui, que susto, mano. Se começar a afundar muito, não vai dar pra ir, porque o nosso submarino só aguenta 200 de profundidade. Gente, já estamos a 146 e estão me atacando aqui, velho. Mano, que porcaria é essa? Olha que loucura esse fundo do mar, gente. Cheio das curvas aí. Nossa, ali é muito fundo, velho. Ali é só com o submarino mesmo. Eita, nós. Que susto que eu levei, gente. Bateu aqui o negócio sozinho. Tá, eu vou descer. Ah, sai fora, mano. Tem um negócio ali que é interessante a gente pegar. Ai. Nossa, troca a bateria que esse ganso vai se ferrar, velho. Ah, não era nada. Fui trollado. Será que esse minério... É sal. Olha os bichinhos que a gente enfrentou na nave. Inclusive, será que eu tô perto da nave, velho? Porque eu vou meio que me perdendo, né? Sabe como é? Uh, Cyclops Bridge. Aí sim. Boa, rapaz. Pô, não sabia que era um negócio vacilo assim, velho. Um pedaço de metal ali. Opa, será que aquilo ali é também? Não, isso aqui parece que é metal, né? Metal cheio, tá. Mas vocês viram, né, galera? Isso aqui já é um bioma diferenciado que a gente achou coisas, hein? Achamos... Tem muito titânio aqui, velho. Eu vou continuar explorando essa bagaça. Bom, o nosso Cyclops tá ali. Tá em segurança. Tem os peixão aí. Cyclops Bridge. Ah, não, velho. Sai fora, velho. Caraca, agora tá cheio desses aí. Por isso que é o problema. Ai, caraca. Opa, 200 metros de profundidade. Toma cuidado aí, mano. Vai. Vai, mano. Procurando. Caraca, tem que ser rápido isso. Boa. 2 de 3. A gente precisa de 3 desse, 3 do Cyclops Rul e 3 de outros Cyclops ainda, gente. Eita, que susto, velho. O negócio saindo ali da superfície. Ó, deve ser alguma coisinha aqui dessas aqui, gente. Ai, caraca. Vai, mano. Aê, Cyclops Bridge, galera. Boa. Conseguimos 3 partes do Cyclops. Ok. Isso aqui deve ser alguma coisinha também, não deve? Ah, Cyclops Bridge, não. Pô, beleza. Pelo menos a gente conseguiu o Cyclops Bridge. O que é alguma coisa, assim, muito... Ai, caraca. Meu oxigênio. Muito boa, galera. Muito boa mesmo. É uma evolução tremenda, né? Eu acho que agora sim a gente pode voltar. Porque já saímos no lucro. Ai, meu filho. Beleza. Uou, voltei, galera. Bom, pessoal. Então, é o seguinte. No próximo... Eita. Ah, aqui é o bioma dos cogumelos, gente. Aqui é perigoso, pra falar bem a verdade. Pode ter o Leviathan. A gente pode dar de cara com ele aí, né? Vamos ficar meio assim, né? Mas é o seguinte, pessoal. No próximo vídeo eu vou tentar ir numa área... Ou... Deixa eu ver. Ou na grande massa orgânica, ou na leitura de calor. Eu acho que eu vou ir nessa grande massa orgânica, se der, né? E... A gente vai ver o que tem lá. Se é que esse submarino, né? Esse submersível, na verdade, vai chegar até lá. Eu não sei se ele vai chegar. Enfim, galera. Eu tô voltando porque eu preciso fazer comida e pegar um pouquinho de água. E também dar uma limpada no inventário, que é sempre bom, né? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Muito obrigado aí pelo apoio. Se vocês estão curtindo, não esquece de deixar um like. E é nóis. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Tamo junto. Falou! Falou! Tchau!